O que é que você é crente? É porque eles falaram que lá é o lugar da bênção Vamos pregar a palavra e vamos ver qual vai ser a resposta Mateus 16 do versículo 3 em diante diz assim a palavra do Senhor Jesus Isso, se você puder ficar de pé em reverência a palavra do Senhor Jesus vai ser muita bênção Essa palavra que é santa, essa palavra que não muda Aleluia Diz assim a palavra de Deus no verso 13 do capítulo 16 de Mateus Mateus 16 verso 13 até o 15 E chegando Jesus às partes de Cesareia de Felipe Interrogou os seus discípulos dizendo Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram Uns João Batista Outros Elias E outros Jeremias Ou um dos profetas Disse-lhes ele E vós? Quem dizeis que eu sou? Viram para o seu irmão e falam assim Quem é Jesus para você? Pode se assentar Irmão, hoje em dia Momentos antes do arrebatamento da igreja Porque Jesus está voltando para buscar a igreja dele Não vai demorar Não existe coisa melhor do que falar de Jesus Irmão, muita teologia Muito tipo de baboseira Largura de mar vermelho com altura Não salva a alma de ninguém Quando se fala de Jesus Toda a alma fica alimentada Porque ele é quem te fez e é ele quem te criou Só ele tem esse poder De te dar alegria que ninguém pode E dinheiro nenhum pode E se tem alguém aqui que ainda não converteu Se não ainda Ainda Confessou a Jesus como salvador Hoje eu quero lhe dizer Hoje é o seu dia Hoje é o dia Em que você vai entender Quem é Jesus Jesus ele A Bíblia diz no capítulo 16 do verso 13 em diante Presta bem atenção Chegando Jesus As partes de Cesaréia de Filipe A Bíblia Ela me diz Em um capítulo anterior Que ele estava em Magdala Numa cidade Ali ao redor do mar da Galileia Aonde no mar da Galileia Tem mais ou menos 30 cidades pesqueiras E Magdala era uma delas Perto de Betsaida Jesus Cristo A Bíblia está dizendo Que agora no capítulo 16 Ele sobe Ele vai ao norte Do mar da Galileia Mais ou menos 150 quilômetros Acima do mar da Galileia Na cidade De Cesaréia De Filipe E o que Me chama atenção Nessa cidade É que se você For reparar o mapa E reparar o norte É impressionante O porquê será Que Jesus Cristo Pega os seus discípulos E sobe 150 quilômetros Porquê será Que ele tem que subir tanto Pra chegar Diante dele Sabe porquê irmão? Jesus Cristo Já tinha feito milagre Jesus Cristo Já tinha ressuscitado morto Jesus Cristo Já tinha curado leproso Jesus Cristo Já tinha feito Tantos sinais E maravilhas E os discípulos Estavam com ele E viram o que ele fez Agora Jesus Cristo Estava somente Levando eles Para um lugar Pra fazer A tal pergunta E vós Quem dizeis Que eu sou? Sabe porquê irmão? Jesus Cristo Pega os discípulos E agora Quer levar eles Para um lugar Reservado Para ver Se eles sabem Realmente Quem ele é Irmão Jesus Cristo Ele pega Os seus discípulos Fala pro seu irmão Senhor Jesus só revela Os seus segredos Para os seus discípulos Irmão Elias 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 Aí chega a hora Da verdade Aonde ele chega E pergunta E você? E vós? Quem dizeis Que eu sou? Jesus Cristo Irmão Cristo foi um ser Contemporâneo Um ser Controverso Até o dia de hoje Tem gente Que não sabe Falar Quem é Jesus Até o dia de hoje Para algumas religiões Aí fora Ele é somente Um homem normal Ou um profeta Que veio Até no Alcorão Dos muçulmanos Lá está o profeta O único Que ressuscitou Lázaro O morto Aleluia Nem mesmo O Maomé Que é o Deus dele Além de estar morto Não ressuscitou ninguém Mas Jesus Irmão Deixa eu te dizer Uma coisa Ele está Prontinho Para fazer Milagre No meio De um povo Que sabe Quem ele é A igreja De Jesus Ela precisa De saber Realmente Quem ele é Dificilmente Duas pessoas Pensavam E diziam A mesma Coisa Sobre ele Vamos lá Na Bíblia Para você ver Os que viam Comendo Dizia Eis aí Um glutão Quando ele comia Ele era glutão Estes mesmos Se não o via Comendo Dizia Este tem demônios Outros Testemunhavam A operação De seus milagres E diziam Ele opera Sinais Pelo poder De demônios Pelo poder De Beus Edu Os que viam Citando a lei Dizia Este é Moisés Falavam Quem ele era Ou com quem ele parecia Ou comparavam Sempre Jesus Com alguém Sempre comparando Jesus Com alguém Deixa eu perguntar Para você Você compara Jesus Com alguma coisa? Existe Comparação Existe Algum homem Nesta terra Que se pode Comparar Com Jesus? Deixa eu te fazer Uma pergunta Se você Não compara Jesus Com ninguém Com nada E nós Dizemos Que ele é O santo O soberano O cheio de graça O cheio de poder Aquele que vive Reina para sempre Vira para o seu irmão E pergunta Se este é o Jesus Que você serve Pergunta para ele Por que você não vive Uma vida digna De ser servo de Deus?